Olá, sua empresa está sofrendo com dívidas e execuções fiscais, cobrança de impostos excessivos, parcelamentos em andamento ou mesmo abandonados? Com certeza nós podemos te ajudar. Sou Fábio Henrique, consultor financeiro da Ponto de Equilíbrio Consultoria Financeira. Tenho mais de 30 anos de experiência no mercado. Saiba que existem várias formas de lidar com o endividamento tributário, seja de forma judicial ou mesmo extrajudicial, inclusive com ferramentas para aliviar o fluxo de caixa. Mas lembre-se, é fundamental entender o que acontece com as finanças da sua empresa. Corra enquanto é tempo. Ajudamos diversas empresas que tiveram problemas com o fisco por conta de inércia ou ausência de manifestação para discutir o problema. Caso você esteja vivendo esse cenário, entre em contato com a gente, podemos te ajudar. Um abraço e sucesso para você! Inscreva-se! Música 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 Música